Saudações, adeptes, o dado! A nossa imaginação é capaz de tudo, e o RPG comprova isso. Mas então, por que tem aquelas vezes que a gente se esquece de elementos importantes? Como a verticalidade! Eu sou o Stefinha, e esse é o Divanha do Anão. Não há dúvidas que o mundo do RPG de mesa é tridimensional. Podemos ir para qualquer lugar, esquerda, direita, pra frente, pra trás, e pra baixo e pra cima também, usando naves, equipamentos tecnológicos, asas, feitiços ou habilidades místicas. Mas muitas vezes a gente esquece do valor de descrever e ambientar a verticalidade. Então é uma parada científica que explica isso e tal, que um objeto tridimensional sempre projeta uma sombra bidimensional, então a gente tem sempre uma dimensão perdida ou diminuída nesse caso. Tem um videozinho aqui no canal Meteoro, canalzão bonzão, assim, e eu vou linkar aqui no card, só seguir. Enfim, você já percebeu como rola uma certa dificuldade de colocar diferentes planos em cenas de RPG? Não tô dizendo que ninguém consegue colocar a emoção de alturas diferentes, e sim que muitas vezes a gente acaba se fixando ali na ação bidimensional. E há uma razão pra isso. As cenas de RPG se passam na nossa imaginação coletiva, sabe? Aqueles três, quatro gatos pingados assim. Então a gente tem que imaginar a mesma coisa. E quanto mais elementos existirem, mais é possível que a gente fique confuso, né? Porque é um monte de gente dividindo a mesma coisa e como é que fica? Já que algumas pessoas vão pensar em coisas e outras vão pensar de outra forma. Ou de repente nem imaginar aquilo ali que você já estava considerando como verdade. Então a gente sempre prefere colocar elementos mais necessários de início. Também tem o uso de miniaturas pra auxiliar na narrativa, é claro. E aí a maioria desses mapas são impressos somente em 2D, porque tu pegasse um mapa e puxar pro 3D não é um negócio que existe, apesar de que seria muito bom. Mas, mas, em todas as vezes que eu acrescentei um elemento vertical nas minhas cenas, enquanto mestre de jogo, especialmente quando ele era um dos principais fatores do encontro, o aproveitamento, a narrativa e o combate fluíram de uma forma muito diferente. Pra quem assistiu a mesma, o one shot que eu mostrei aqui no canal, Os Anões, cês viram que, né? Uma ponte de 10 mil metros de altura, uma montanha gelada é treta. E cair de lá é morte certa. Ou quase. Mas aí, de repente, quando os personagens caem, a gente assistir a criatividade dos jogadores pra safar aquele companheiro é muito, é um negócio muito bonito. E óbvio, a mesa do jogo deve sempre dar todas as chances possíveis pra evitar aquela morte imediata, tipo, ah, morreu. Um golpe morreu. Tipo, acabou teu personagem. Por exemplo, na mesa dos lâminas flamejantes, que eu falei aqui no meu vídeo das minhas melhores mesas, eu fiz um encontro da seguinte forma. Tava um grupo dos lâminas flamejantes com uma drol, e eles descobriram que tinha um tempo de ir e sair, né? A deusa boa dos drols, numa região montanhosa próxima, assim, bem escondida. E eles queriam levar essa drol, que era basicamente a refém deles, pra lá. E aí, um dos personagens, o elfo ladino, barra dançarino das sombras, tinha pego uma cartinha no deck das muitas coisas, né? Do baralho das muitas coisas, que é o item mágico mais legal que existe, né? E aí ele tirou assim, ah, você ganhou um inimigo poderosíssimo, essa planar. E beleza, aí planejei um... Porque ele é um obisomem, né? Ele foi contaminado com a licantropia há um tempinho. E aí eu falei assim, eu vou fazer um combate de licantropos e vai ser tipo uma ravina muito louca. Como era? Vou tentar desenhar aqui pra vocês. Mas era basicamente sim. Vamos pensar que aqui em cima, né? Tudo isso aqui é o cânion. E aqui em cima é a parte do tempo, assim. Em cima não, né? 2D, gente! 2D, ajuda! E aqui tinha dois caminhos externos, sabe? E no meio tudo era queda, tipo, é uma altura muito grande. Então só tinha terreno pra eles poderem passar nessa parte daqui. Eu colocava uns pontinhos ou outros, assim. E aí a invasão era desse jeito. Eles vindo pra cá e se aglomerando aqui no ambiente maior. Então, vê como os personagens, assim, foram fazendo pra jogar aqueles vários licantropos, que eram tigromens, javalomens, lobisomens e vários ratomens gigantes, assim. Derrubando eles lá de cima. Era muito massa. Teve até um dos tigromens, assim, que sobreviveu aquela lá de baixo. Ele foi escalar um de novo, assim, em cima. Demorou um monte, assim. Chegou só no final do combate. Ele viu que tava tudo acabado. Ele desceu de volta e tal. Pô, foi muito massa, cara. Foi muito legal. E um outro exemplo, enquanto jogador, foi o meu Golias, né? O Vimak Tuliaga. Foi na mesa do roxo, mestrando Princess of the Apocalypse, que o Shepard tá escondendo aqui. E aí a gente tava lidando com um culto do ar lá. E... Estavam todos cavalgando. Grifos. Engenados, assim, caçando mantícoras. E aí o meu personagem, ele é completamente imprudente. É um guerreiro extremamente imprudente. Que se apaixonava por todo mundo. E aí eu decidi o seguinte, assim, ó. Vendo que a regra dizia que personagens agarrados ficam com velocidade zero. Ele, assim, tá aquela mantícora ali. Lá em cima, né? Ok. Eu pulo nela. Tomando uma poção de força. Pra ganhar vantagens em teste de força. E eu tava com uma poção de resistência no bolso. Ele, assim, né? Opa. Se caiu, eu sobrevive. Porque ele é muito imprudente. Aí ele segurou a mantícora, né? Pelo pescoço, assim. E a mantícora e ele caíram. Foram caindo. 400 metros. E aí foi seguindo. A tensão cada vez maior. A mantícora me atacando. Eu só segurando a mantícora ali. Atendo nela. E aí a galera olhando assim. Meu Deus do céu. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu disse. Não. Porque se eu cair. Eu ainda reduzo o dano em um D12 mais na minha constituição. Vai que eu sobrevivo. E assim, né? Enquanto isso, eu vou tomar a minha poção de resistência. Aí eu fui descobrir que a poção de resistência não dá resistência para todo tipo de dano. Então eu receberia metade do dano físico, então. Mas não. Era só danos específicos. Era um dano específico. E nem tinha a chance de eu pegar resistência a dano de impacto. E aí. Eu caí. A mantícora morreu. E aí a gente foi contabilizando o dano que eu sofri. Faltava tipo. Eu tinha passado. Se eu passasse do meu ponto de vida total assim. Depois de zero ponto de vida eu morria na hora. E aí a gente foi contabilizando o dano. Fomos contabilizando o dano. E. Gente. Foi uns. Faltou cinco pontos para eu não morrer de imediato. Eu tirei acho que sete no total da rolagem. Foi um dois no D12. Eu tinha mais cinco de constituição. Então eu só reduzi de sete pontos de dano. Eu precisava de doze no total. E aí eu morri. Ali. Na hora. Mas a cena foi tão legal que eu. Cara. Essa morte foi sensacional. E olha. Você nem precisa ir tão longe assim. Colocar coisas corriqueiras como o segundo andar ou o mezanino de uma taverna. Já faz uma diferença. Eu também já fiz uma escadaria. Assim daquelas que vai subindo. Em mais efeito. E foi muito incrível. A galera atirando assim nos cantinhos. Foi. Porra. Foi irado assim. Mas pensem comigo também em outra coisa. Por que a gente esquece que a natureza é naturalmente acidentada? De novo. Com a questão de colocarmos o mundo num plano 2D. Para simplificar as coisas. Só que isso a gente acaba no costume de descrever qualquer lugar do mapa que a gente vê. Como floresta. Montanha. Planície. Pântano. Cidade. E a gente esquece que na verdade esses cenários se elevam. Despencam. E variam demais. Inclusive as cidades. Especialmente as florestas. Que quanto mais inóspitas forem. Tem um terreno terrivelmente traiçoeiro. No momento você tá lá andando. Feliz e contente. Cantando canções de Hobbit. No outro você tá rolando por um barranco absurdo. Talvez depois de tropeçar numa raiz desgraçada. Ou então despencou porque o chão acabou e você nem viu. E caramba. Agora tem caçadores de recompensa atirando contra o grupo lá de cima. Ah. Eles têm cobertura. Vocês também. Mas eles estão com a superioridade. Só esses fatores já acrescentam muito pra cena. Estimulam a criatividade de todo mundo. Inclusive a sua mestra. Combates em planícies planas. Com aquela grama alta. Podem sim ser realmente emocionantes. Desde que você utilize todas as ferramentas para enriquecer esse cenário. Como o vento fazendo aquela grama alta balançar. As árvores distantes, solitárias. E o luar iluminando as bravas guerreiras que se enfrentam até a morte. Agora imagina escrever um penhasco. Com o risco dos personagens combatentes caírem no precipício. Ou, e fica aqui um spoiler da Gnomada. A aventura só de gnomos que eu ainda vou fazer. Um combate em barcos voadores. Assim os combates eles não ficam presos aos pontos de vida dos envolvidos. E podem criar situações péssimas para o grupo de jogadores. Ou o grupo de vilões. Ou, mais legal ainda, os dois ao mesmo tempo. Aposte forte nessa ideia da verticalidade. Indo desde ficar sobre uma mesa de banquete. Chutando a comida na cara da galera. Até estar nos céus com o risco de despencar para a sua própria morte. Seu jogo vai enriquecer demais. Vai por mim. Até quem usa miniaturas já criou estações enormes para aumentar a imersão. E teve gente que até fez coisas simples usando peças de Lego. Ou até mesmo aqueles boquinhos de madeira para fazer cartelinho. Assim, de brinquedo de criança mesmo. E você? Como já usou verticalidade nas suas mesas? Divide aí com a gente nos comentários com a galera. E vamos compartilhar, explorar as ideias fantásticas que surgem de vocês. Que é sempre extremamente legal. Eu sempre aprendo junto com vocês. E lembre-se que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso. O seu curtir será fabuloso. E a sua inscrição no nosso canal será divina. Não esqueça também de ativar o sininho. Porque o YouTube é muito furtivo. E não mostra todos os vídeos que chegam para vocês. Que deveriam chegar para vocês só como pessoas que assinam. Então, aí você vai receber os avisos de quando a gente lançar materiais novos. E se você gosta muito da Ordem do Dado e quer saber como pode colaborar ainda mais com a gente. Siga com o endereço apoia.se barra Ordem do Dado. Para saber um pouquinho mais. E apoiar essa coisa legal que é esse nosso canal. E é isso aí gente. Beijo, beijo e falou, falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma